Falta pouco tempo A lâmina não repara No cuspe que sai No vento venta A minha vontade Vamos botar No branco este preto Cantada de feta na mão Que sei da lima grossa Sei da lenha Minha paixão Não é preciso que me digas Se tem alguém Atrás da porta Esperando pra atacar E cumprir a armadilha E receber o beijo frio Da lâmina No coração E com o hábito de ser Enxugo a lã A lâmina Não repara No cuspe que sai No vento venta A minha vontade Vamos botar No branco este preto Cantada de feta na mão Que sei da lima grossa Sei da lenha Minha paixão Que sei da lima grossa Sei da lenha Minha paixão Falta pouco tempo Eu sei I will say A CIDADE NO BRASIL